A Rússia não é um lugar fácil de se viver. Realmente nenhuma pessoa normal, igual eu e o Alex aqui, conseguiria sobreviver por 10 minutos na Rússia, ainda mais no inverno, que eu odeio frio. Todo mundo sabe disso por causa daquelas fotos aleatórias que tem daquele... enquanto isso, na Rússia. Tipo, essas fotos que estão passando na tela aí, muito engraçado. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eliezer Timniak, estou aqui com o Alex. E hoje eu vou falar sobre o problema da Rússia com bebidas. Lá na Rússia, por exemplo, é mais difícil pessoas cristãs beberem café do que álcool. Aqui no Brasil é proibido, né? Quem é cristão não bebe álcool, é proibido. E isso leva à história de que no século X, o príncipe Vladimir o Grande levou algumas caravanas aí ao redor do mundo para descobrirem novas religiões e trazerem essas religiões para a Rússia. E ele simplesmente rejeitou as religiões que proibiam o álcool. E aceitou o cristianismo, porque o Jesus era do rolê, ele transformava água em vinho, então ele gostou do cristianismo. Aí ele aceitou o cristianismo. E o álcool é tão famoso na Rússia que em 2010, a Organização Mundial da Saúde, ou a OMS, fizeram um estudo de qual país consome mais álcool per capita. E dos top 10 países da lista, 9 deles são localizados aí na Europa Oriental. E 5 deles faziam parte da antiga União Soviética. Ucrânia, Lituânia, Moldávia, Belarus e Rússia. Mas o caso da Rússia é particularmente ruim, porque ela tem o quarto pior caso de álcool per capita do mundo. E ela tem 144 milhões de habitantes. Então a Rússia realmente tem muita gente que bebe muito álcool. São 26 litros de álcool por homem no país por ano. Então imagina, o homem lá na Rússia toma 26 litros de álcool por ano. Só pra tu ter uma noção, vamos pegar o melhor carro do mundo aí, o Fiat Uno. O carro que menos consome litros por quilômetros rodados. E ao mesmo tempo é bastante rápido, é a caixa de fósforo. Quem não gosta do Fiat Uno, né cara? O Fiat Uno rasga as estradas aí fazendo mais ou menos 15 quilômetros por litro. Se você botar 26 litros dessa cachaça toda aí que o homem lá na Rússia consome por ano, num Fiat Uno, ele consegue andar 390 quilômetros. E isso é só a média que o homem lá na Rússia bebe. Então tem cara lá que bebe muito mais. Mas foi só por afim de comparação aqui. Então um russo consegue ser mais econômico do que um Fiat Uno, né? Porque ele passa um ano se locomovendo só com 26 litros de combustível, né? Caraca, verdade, né cara? Verdade. Em um país grande, né? Só pra ter uma comparação aqui, a média dos americanos são 9 litros por ano e dos japoneses são 7 litros. Então o russo, ele consome 3 vezes mais do que esses países. Mas a pior coisa é a consequência que essa cachaça toda aí fez na sociedade da Rússia. Em 2012, 30% de todas as mortes aí na Rússia foram diretamente atribuídas ao álcool. Foram culpa do álcool. E visto que os homens lá na Rússia são os que mais bebem, eles bebem mais que as mulheres, eles são muito afetados por causa disso. No ano que o estudo foi conduzido, a expectativa de vida do homem na Rússia era de apenas 65 anos. O que é absurdamente baixo. É basicamente a mesma expectativa de vida em países que tem guerra aí, né? Ou então que a fome mata as pessoas, tipo o Afeganistão. Problemas relacionados aí ao álcool, mortes, expectativa baixa de vida. São problemas que a Rússia vem enfrentando aí e que são enormes. Mas tudo ficou muito pior quando a União Soviética se colapsou aí três décadas atrás. Foi quando aconteceu a dissolução da União Soviética em 15 repúblicas independentes. Nesse momento, a moeda russa, o rublo, perdeu 99% do seu valor sobre o dólar. Caraca, imagina se acontece isso com o real, cara. Por isso que tem que comprar Bitcoin. Caraca, até que será que ficou o Playstation lá na Rússia, velho? Essa aí foi uma crise econômica enorme para a Rússia e para os ex-Estados da União. E como antes de se esperar, várias pessoas começaram a beber. E tudo conspirou a favor do alcoolismo. Porque o preço da vodka também se colapsou. Do jeito que todos os lugares que também foram União Soviética colapsaram. Nessa pandemia aí, tu começou a beber mais também? Cara, quando começou o lockdown, eu bebia muito energético, mano. E jogando Playstation. É o que eu fazia na pandemia. Aí começou a me dar ansiedade, eu parei de ir com energético. E era mais cervejinha. Cara, pior que agora eu tô tomando cerveja todo dia, mano. Caraca, pior que é verdade, cara. Todo dia eu tomo cerveja, pelo menos uma cervejinha. Eu também, no início da pandemia, eu bebia todo dia, mano. Todo dia, né? Mas aí teve uma hora que eu me liguei e aí eu parei. Agora eu tô de boa. É verdade, cara. Mas é verdade. Agora que tu falou que eu tô parando pra pensar, cara. Eu comecei a beber mais mesmo. E só pra tu ter uma noção aí, ó. De acordo com um artigo aí liberado em 2010, a média do salário da Rússia podia comprar 10 litros de álcool. Mas aí depois de 4 anos, a mesma média do salário da Rússia podia comprar 47 litros de álcool. Então, em 2010, o governo da Rússia viu que aquele país tinha realmente um problema sério com o álcool e decidiu implantar aí umas regras pra diminuir o consumo do álcool naquele país. Todas as lojas do país foram proibidas de vender álcool depois das 11 horas. O preço mínimo do álcool foi dobrado e foi praticamente proibido fazer qualquer propaganda de álcool no país. Mas é claro que quando alguém proíbe alguma parada, as pessoas arranjam um jeito de resolver aquela proibição. Com o preço mínimo da vodka subindo aí no país, dobrando, as pessoas começaram a fazer uma vodka ilegalmente no país, cara. Então era tipo vodka artesanal lá na Rússia, tá ligado? Ô, ô, tá ligado? Lá na Argentina não tem... Lá na Argentina não tem 51. Uma vez eu tava indo de caroão pra Argentina e o cara que me hospedava lá em Buenos Aires pediu pra eu trazer uma 51 do Brasil, que é baratinha, 10 reais no Brasil, né? Mano, eu comprei a 51 ali no Brasil. Fui levando a 51 na minha mochila, tá ligado? Com o maior cuidado pra ela não estourar, porque é vidro, né? Pra não quebrar e tal. Pegando carona e tal, dormindo com a mochila. Fui eu e a 51 na semana, tá ligado? Parceirão com a 51, sem abrir ela. Chegando lá em Buenos Aires, fui encontrar com o cara na rua, né? O cara que me hospedava. Mano, eu encontrando com o cara, peguei a 51, deixei no chão. Aí eu, sei lá, mano, eu esbarrei na 51 e ela caiu no chão e quebrou, velho. Nossa... Isso é mó merda, cara. E o cara ficou triste, né? O cara ficou triste, eu também fiquei triste. Putz, mano, que merda. Mas no caso da Rússia, esse problema com vodka ilegal foi realmente um problema sério. Porque em 2016, 20% de todo o consumo de álcool no país vinha dessa vodka que era ilegal, cara. Entrou na cultura da galera da Rússia, né? Virou o jogo do bicho. E pior que não era uma vodka legal ou boa. Era realmente só álcool puro, diluído, pra parecer que era uma vodka, tá ligado? Mas o cara tava bebendo álcool, na verdade, né? Só pra você ter uma ideia, em dezembro de 2016, 78 pessoas morreram depois de tomar uma loção de banho sintetizada que foi, por engano, confundida com essa vodka ilegal. A parada era realmente de qualidade péssima. Era tipo um corote, tá ligado? Que doideira. Que doideira, mano. Nesse momento aí, nessa época, a Rússia viu que tava tudo meio que ruim por causa do álcool. E a galera tava insana aí, bebendo qualquer coisa que falava que tinha álcool no meio. Então eles começaram a fazer mais campanhas e mais proibições. Proibindo aí qualquer bebida que tenha uma quantidade excessiva de álcool. E felizmente aí pra Rússia, mesmo com os problemas terem continuado por um tempo, o governo russo conseguiu diminuir a quantidade de alcoolismo desde 2010. E vem progredindo nessa parada aí. Ele desceu para 14º no ranking dos países que consomem mais álcool per capita. E os russos estão consumindo apenas um terço do que eles consumiam em 2003. Isso de acordo com os dados oficiais publicados pela Rússia. O que significa que hoje o consumo de álcool na Rússia é bem parecido aí com o consumo de álcool na França ou na Alemanha. Deixa eu ver como é que tá o Brasil nessa lista aqui. Vê aí, vê aí. Ih, a gente tá lá embaixo, mano. Qual lugar? 74. É porque tem alguns motivos, né, cara? A cerveja, o álcool no Brasil é caro e também não é tão bom, né? A cerveja do Brasil não é tão gostosa quanto a cerveja da Europa. E também tem os evangélicos, né? Os evangélicos também, que não bebem. Os evangélicos lá na Rússia bebem mais álcool do que café? Pois é. Acho que tem que proibir o café no Brasil. Ô, mas café faz mal... Eu paro de tomar café, cara. Eu paro de tomar café. Sério? Sério, porque me deixa ansioso, cara. Aí, tem que substituir o café pelo álcool. Exato. O álcool me deixa de boa aqui, ó. Só de boa, de boassa. Mas no caso da Rússia aí, com esses dados e tal, e felizmente porque estão conseguindo reverter esse problema do álcool, a expectativa de vida na Rússia vai aumentando também. Ainda mais porque era 30% das mortes eram por causa do álcool lá na Rússia, né? Mas agora, vamos falar aqui do Brasil, cara. Desde o início da pandemia aí, de fevereiro de 2020, mais ou menos, o consumo de álcool no Brasil cresceu 93,3%, cara. Parece que muita gente tá querendo aí esquecer dos problemas, então, tipo, tentar esquecer das notícias, porque vem muita notícia, né? Eu mesmo tive problema com ansiedade, tive uns problemas aí chatos da vida com esse negócio de pandemia, cara. Todo mundo teve, todo mundo foi afetado. O que cresceu com essa parada aí foi o que o ser humano busca aí pegar o seu refúgio, que é o álcool. Então aumentou no Brasil, aumentou aí 93,3%, cara. Isso é muita coisa, quase dobrou, cara. Eu te dou duas notícias interessantes agora, ó. A primeira é que a pandemia já tá acabando, né? Já tem vacina e tudo, já tá descendo a montanha. E a segunda é que agora você tem esse canal pra assistir durante a pandemia, olha só. Você não precisa mais achar seu refúgio aí no corote. Então, vamos cantar a nossa música aqui enquanto você se inscreve no seu canal, nesse canal. Entra na minha casa, entra na minha vida. Se inscreva no canal! Até mais!